Música Muda a estação, mudam os trajes, mudam as tendências. E para acompanhar tudo isso, o que será que vai estar fazendo a cabeça das mulheres neste inverno? É o que a gente vai saber agora com o Nil. Nil, seja bem-vindo, prazer em te receber de novo. Obrigado, Ana, igualmente. Nil, e aí, o que o pessoal pode se preparar para o inverno? Bom, a estação de inverno é sempre a estação mais quente, né? Então, temos mais cores diversificadas, né? Então, as tendências, os cabelos mais tons sobre tons, cores mais escuras, né? E os tratamentos sempre em alta, né? Então, estamos aí. É uma estação que judia com o frio e com o ar muito seco e os banhos muito quentes. Então, resumo da ópera, aquele cabelinho que parece vassoura de vez em quando. O que que faz para consertar isso, Nil? É, na estação do inverno, realmente, os cabelos ficam mais rebeldes, por causa da umidade, né? E os cabelos crescem, principalmente, ele tende a eriçar um pouquinho mais, né? E, então, dá um pouquinho mais de trabalho. E os lisos, com a temperatura, realmente, eles ressecam um pouquinho mais. Por isso, a necessidade sempre de estar hidratando também, tanto no verão quanto no inverno, sempre ter aquela hidratação mais profunda, né? E o que que tem de novidade nesse sentido? Porque a cada temporada surge alguma hidratação, algum produto diferente. O que que tem agora para o inverno que seja novidade em termos de hidratação, de tratamento? Olha, nós temos um tratamento de folhas, né? Que é um tratamento, pode-se dizer que é natural, né? Produtos naturais no salão. Para a tendência de inverno, está sendo nosso carro-chefe de tratamento lá. Muito bacana. E as escovas definitiva, progressiva, que cada ano a gente vê escova de diamante, escova de brilho. O pessoal ainda está fazendo muito, Nil? Ainda estão no liso total? Continua. Você sabe que isso realmente veio com força total e realmente veio para ficar. Porque a nossa mistura de cabelos crespos no Brasil é grande, né? Então, as crespos, como você sabe, nem todas assumem seus crespos, né? Então, o bom resultado que essas escovas dão é que os produtos são excelentes e eles hidratam, realmente deixam o cabelo com um caimento legal. Então, realmente veio para ficar. Então, quer dizer, e os que estão, porque a gente tem visto, novela sempre dita a tendência, né? Sim. E a gente tem visto o pessoal mais com... até que lembra aqueles cabelos lá dos anos 80 com o tal do suporte que... Eu não sei, né? Quem tem mais de 30 vai lembrar do tempo do suporte do cabelo que dava um crespo. O suporte permanente. É. As novelas estão aparecendo com isso. O pessoal está aderindo ou não? Está ficando mais na telinha. Não, não. Mais na tela. Na verdade, o que você vê não seria o próprio permanente ou o suporte. Ele seria uma escova mais trabalhada, né? Então, o pessoal está abusando um pouco mais do volume para deixar um pouquinho a chapinha de lado, né? Então, dá para você diversificar na hora de você fazer uma produção naquele cabelo. Não necessariamente ele precisa ser um cabelo com permanente ou precisa ser um cabelo com suporte. Trabalhou uma boa escova ondulada e com volume, ele já vai valorizar mais o corte, o próprio cabelo mesmo. E em termos de cortes, falando em cortes, em termos de cortes para o inverno, como é que está? Você sabe que, pelo que eu tenho visto, bastante, tanto aqui como fora, os médios, curtos e longos sempre estão em alta. Os curtos, por incrível que pareça, estão indo em todas as tendências, todas as estações. Então, está bem diversificado, não tem um padrão. Será que esses curtos aí é reflexo da falta de tempo para cuidar do cabelo? Também. Também? Porque você sabe que hoje a mulher encontra a plasticidade, né? E o cabelo é um dos fatores. E sempre ela quer estar impecável. Então, tem que ser uma coisa prática. O curto, ele favorece que você tenha mais variedade de penteados, de produção, assim. E o longo, ele já fica um cabelo prático no fato de você fazer um rabo de cavalo e esquecer. Só que também fica o cabelo sem movimento e tal. Então, tem para todos os gostos. E essa questão do curto, você falou de mais variedade, porque a gente sempre pensa o contrário, né? Que o curto vai ficar sempre igual. Então, não é assim? Não, não. De jeito algum. Você tem como diversificar. Você é a prova disso que a gente faz miséria, né? Um dia deixa arrepiado, um dia se deixa acomodado, outro dia dá um toque diferenciado. Então, é legal. Conforme o teu humor, o teu dia a dia, a tua roupa. Então, tem como você diversificar bastante. E a questão da maquiagem agora para o inverno, né? Porque a gente passou muitas estações com a história. Ah, essa valoriza os olhos e fica com a boca nude. A próxima, não. Os lábios são mais valorizados, os olhos são mais light. E no verão, perdão, no inverno, pelo que a gente tem visto, a palavra de ordem é valorizar os dois. Valorizar os dois. E mais ainda, acrescentar os cílios postiços, né? Que está bem alto agora. Que acho que valoriza bem. Ou se você tiver os seus cílios mais alongados, valorizar a máscara e o rímel para valorizar bem ele. Para deixar um olhar mais pesado, mais expressivo. Mais, é. Deixar uma coisa mais tchan mesmo. E os tons de sombra e de batom para agora, para a estação? Bom, isso nós podemos já valorizar o teu. A tua maquiagem que está bem realmente na tendência agora, do inverno, né? Que é esse tom de bordô, de rosa, de violeta, muito em alta agora. E para a boca? Para a boca, aí você vai do gosto do cliente mesmo. E já antecipando, você voltou agora de mais uma temporada aí na Europa, em cursos, em congressos. Já preparando a Europa já em temporada de verão 2012. O que o pessoal já pode ir assim, para o pessoal depois não chegar no verão e se arrepender do que fez no inverno? Então, você sabe que essas viagens sempre são... Elas vêm sempre a somar, né? Então, eu costumo apreciar muito a moda de rua, né? Porque quando você vai em um evento, sempre tem alguma novidade. Mas o que você vê no dia a dia, nas ruas, é bem diferenciado. Então, a primavera e verão lá está bem colorida, os cabelos estão bem vibrantes, os louros bem destacáveis, assim. Então, está bem bacana. E os cortes também estão para todos os gostos, assim. Não tem nada padronizado, né? Mas a tendência é mais para desestruturação, né? Nada muito arrumadinho. Não, não. Todos práticos, desestruturados, bem desconectados e tal, sem padrões, sem formatos, assim. Uma coisa bem casual. E você, falando nessa linha aí de inovações e tal, que você está sempre viajando, trazendo, você está agora também com um site aí à disposição aqui na tela? É verdade. Até gostaria que o pessoal acessasse nosso site, www.new.com.br. Ficou um trabalho bacana. Até quero agradecer ao nosso amigo Renato, que faz um trabalho super bacana. Eu até vi o seu, que ficou um espetáculo também. E esperamos que o pessoal acesse lá e veja um pouco do nosso trabalho. E o pessoal quer acessar o site www.new.com.br. Isso, ponto.com.br. O que o pessoal vai encontrar por lá? O que vai auxiliar? Então, ali a gente está mostrando todo o nosso trabalho na parte de produções para festas, para noivas, cortes, penteados, né? E, enfim, a equipe toda na parte de maquiagem, um pouco da história do Niu, né? Que o pessoal poucos conhece, mas ali vai estar bem especificado. Então tá, pessoal, fica aí essa dica para o pessoal. E quem quiser uma consultoria aí de visagismo, é só já dar o horário. Com certeza, estamos lá prontos e realmente com capacidade para a gente já passar isso para o pessoal. Tá certo. Muito obrigada da tua participação. Obrigado.